Música Estamos muito felizes de estarmos aqui representando o nosso país e está muito bacana jogar aqui em Rosário, muito legal é, muito disputado né a gente chegou no meio da competição, mas em relação a toda a competição está muito disputado parabenizar a cidade de Rosário que está recebendo esse evento maravilhoso e está muito legal de estar aqui, estou muito feliz e acredito que todos os atletas estão muito felizes de estar aqui em Rosário participando desse evento E a verdade é que é muito lindo, particularmente para mim é a primeira vez que eu vengo a jogar um jogo assim em tênis playa é a terceira vez que eu jogo um jogo sudamericano mas eu o jogava em tênis normal antes assim que é uma experiência muito linda o torneio está muito bem organizado me gusta isso que estarem todos os deportes distintos tão cerca e se podem ir a ver e tudo isso me encanta esse ambiente estive incrível desde que entrás aí que estão imensos os carteles, os animadores a pontualidade dos jogos, tudo impecável os rosarinos que estão como voluntários, boa onda sempre aí predispostos a dar uma mão assim que tudo incrível e o nível dos que jogam em minha disciplina e por o que veem todas, é de lo melhor que há por menos aqui na volta, vinieron todos, não se quedou nenhum super lindo o lugar, os anfitrões nos trataram muito bem e como Bolivia está começando o deporte de tênis playa para mim foi uma grande experiência são um dos primeiros torneos que nos rosamos com esta classe de competitividade tem top 10, top 20, top 100 do beach tennis as meninas do Mundial que saiu campeões, as do Brasil então é muito competitivo esse torneio e, bom, podemos enfrentá-las e jogar um bom tênis de playa assim que, nos vamos muito felizes quero agradecer também a todos os que fizeram possíveis esses jogos porque, de verdade, aqui se vive um ambiente deportivo me parece incrível, uma cidade maravilhosa, muito limpa um clima muito agradável, variado por os demais temos tido algumas surpresas com o clima é uma organização muito boa, um ambiente de festa entre os atletas felicito a organização por tudo o que eles fizeram inclusive no dia que tivemos um tempo de tempestade os rápidos que puderam recuperar de todo o desastre que causou aqui no escenario me parece uma actividade, uma competência super boa a organização incrível, uma festa constante aqui e que melhor estar aqui, na Argentina, com a boa onda nos recebem super bem para nós, a playa e este deporte todos os deportes em playa são uma alegria assim que estamos bem contentos de estar participando aqui com este ambiente e esta festa, no final Música 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 Música